Nós estamos aí desenvolvendo, estamos lançando o Campão Cultural, que será um festival que terá a duração de 14 dias, com mais de 150 atrações regionais, nacionais, que percorrerão aí as nossas sete regiões, os nossos dois distritos, Rochedo, Ayanduí, levando principalmente a questão da cidadania e cultura como ferramentas muito importantes para qualquer sociedade. Vai ser praticamente um divisor de águas, de tudo aquilo que a gente viveu nesses 18 meses de pandemia, para a retomada da normalidade das ações da cultura. Então, a gente está bem apreensivo, porque nós vamos atingir várias regiões da cidade, vamos lidar com praticamente todas as linguagens da cultura. Esses grupos foram escolhidos de forma democrática, através de um edital lançado pelo CIP, com artistas de todo o Estado. Para todo mundo, acredito que seja um recomeço, renovação e uma grande esperança, né? Para a gente partir daí para um futuro cada vez melhor. Quanto mais o poder público se envolver nos movimentos culturais, no movimento educacional, no esporte, é o desenvolvimento de uma nação. Vai ser um momento muito bom esse festival de integração entre outros artistas que vão vir também de outros lugares do Brasil. Espero que isso continue, porque isso é muito importante para nós, para a população, né? Para as pessoas que vão consumir arte também nesse festival. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri